Inox e Viu aqui com mais uma super ranked no Brasil Favela mano, só vamos, tamo os... Eu, Rafi Yudski, Peixoto, Brunão e Rosa Só vamos, os leques de sempre né mano Daquele jeito Beleza Bora Irineu minha mãe não sabe nem eu Bora bando de Irineus Bora, o Gusto e o Jagger do Brunão O Brunão ficou até sem, ah Brunão E aquela caveira Brunão, desistiu? Ah, é BR, é BR mas ta bagulha Nossa, ta menos um meu ping Meu ping ta EOS O meu ta EOS menos 1ms, meu Deus O meu ta EOS tem 53 Rapei a barba mano, ta mó estranho O meu ta EOS 340ms Boa Bruno Vai cair rapidão hein E ai mano, então é o seguinte hein Já vamos deixar aquele like, já vamos Se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Ative as notificações ai nos Embaixo Para você receber todos os meus vídeos Só vão mano Caramba Caramba, vocês falam hein Não pode te engarra Não, peru beleza Ah, foi mal Johnny De boas De boenas É o ENEU Mano, imagina a cara que aquela repórter não deve ter feito por cara Na hora que ele falou o ENEU Caraca, demorando um ano velho Para quebrar um drone Para mostrar os montinhos Pô, você já viu o pixel que pega aqueles cantinhos aqui ó Uhum, já Tomei uns par de bala dali já Vamos lá, cada uma as suas devidas posições Já tem um aqui hein Vai quebrar a janela aqui Quebrou a janela, voltou Tá bem de boas aqui Tá aqui ainda Nossa, tomei uma pala Mais uma Silêncio pessoal, silêncio Para de zoar mano Meu Deus Silêncio, silêncio Nossa Para direita a dentro Silêncio, silêncio Quebrou a janela mano Sai da frente rapido Quebrou a janela Quebrou a janela Quem ta lagado Meu, ta tudo lagado Eu ia matar ela Ta aparecendo a frente Direita, direita Boa Boa Nossa Bruno, mexe no fone aí, deixa ele meio mudo aí Quatro O carro mais bonito do Brasil Só que não né Só que bem Mas só que a gente aceita Ele deu Caralho, tomei uma balinha da Twitch Eu até fiquei Sustado A bala também do Fuzzi O Fuzzi foi dar um prefire na janela Que eu tinha deixado aberta Eu não dei nem a cara Ele deu prefire na minha testa Iri Nelson Eu, Iri Nelson Eu, Iri Nelson Eu, Iri Nelson Nossa, quem que ta nesse bagulho Soprando aí mano Meu ventilador Deixa a muda aí Para aí, ô Rosa Afasta o fone aí da boca mano Já parei Nossa gente, sério mano Na moral velho, que barulheira Eu sou mais que a Eu sou mais que a Caraca velho, eu to Eu também Tô achando meu controle da TV Na moral Abaixa TV tem botão pra quê? Tô achando controle Tô achando controle, eu to falando TV tem botão pra quê? Eu sei mãe, mas é uma Uma trampa Uma trampa, né? Quem que foi de buck? Eu, nego Meu drone vai ficar doidão aqui nas maconhas Ah, olha lá que fila da puta mano Onde eu ia pegar o pixel lá, o cara foi lá reforçar mano Tá dando isso, tô Tô Eu vou pegar o carregador novo Tomou valinha na cuca Do pixel mais o AP do BR Otaf ? mano, eu tava atrás do bagulho Olha meu corpo Eu tava atrás do gerador Oi? Aonde tá, fechinha? Otaf ? mano, eu tava atrás do bagulho escada toma cuidado que eles vão cagar essa aí mesmo a esquerda tem passo tocou ali refusca ali refusca quando tu parou de miralha apareceu oi gente que isso velho ó boa vai 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 roda se daí então tem mais oi corre berg beleza varadinha nossa não é que fica saindo aqui fora Ah não, ô rosa Calma porra Não, calma nada mano Você falou que o maluco tava aí Foda-se Nossa Se liga, ó a Tática Vou tomar aquele Perifire e Zigueirinha 2x Boa Eu acredito Tá indo, tia O Jagger vai cair na sua terra Nossa Quem tá Vixi, aí é bucha Nossa Nossa, o cara não tem nem estampa na arma Ô, sério mesmo time Escuta, ó Vamos jogar, cara Vamos jogar sério, tá ligado Vira bagunça Mano, parece Mano, é a primeira do Tchai Não, não interessa, velho Eu e o Sérgio também jogou Uma primeira do dia aí, ó Ganhamos 3, cara Eles morreram tudo de uma vez lá, mano Rápido Ah, o Jagger não tomou uma hs Ah, meu Deus, cara É o servidor, vocês tem que ver Ah, Bruno Esse cara quer jogar sério de recuo Na moral, minha última partida com vocês, mano Vocês todos Aham, beleza Olha o placar aí, Johnny Vê se eu não tô jogando sério Nossa, mano O outro me faz essa mancada Tá bom, então vou jogar sério Nossa, saiu aqui Meu Deus Tá melhor na moral, velho Depois dessa aqui eu vou vazar e vou controlar o meu controle Tô na moral, meu Deus Eu sou muito bicha Nossa, eu vou tacar fogo, mano Nossa senhora Nossa, mano Gente, coloca os bagulho lá no fundo aqui, ó Já coloquei Ah, os caras tão varando, mano Toma Tem que reforçar ali, mano De frente aqui, ó O termite tá aqui em cima Ah, tá aí na salinha da moto aí já, ó Tá aí na salinha da moto, Ash Na sala da moto Brunão, atrás de você Embaixo, atrás de você Aí, na salinha aí, ó Boa, Rafiudski Segura, segura Pra que todo mundo Sai igual um louco caçando Olha lá, ó Achou Tá com o Bruno Vai lá de cima da casa do mundo Johnny, olha aqui Eu vou te ensinar o melhor jeito pra pegar o Termite Tá lá Opa, Exuto Gostei, hein Ó, tô falando Vocês vão entregar, mano Vai não, vai não Vai não, vai não Cara, seis ou Tomaram duas kills de bobeira, velho Só segura, mano Perde não Perde não Eu me joguei sem querer Só pra ir na pontinha Tá, embaixo do Rafiudski Pra esquerda, Bruno Exatamente, embaixo do Rafiudski Boa Boa O cara vai entrar no objetivo, vai protegendo e vai me perder Demorou pra matar também, caraca Bora, time Agora o Johnny, olha o Johnny já está assinhando Não, ué, tô agitando o time, mano Não pode deixar o time perder a cabeça É É, o Johnny é nosso técnico 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 Eu tenho ela pra toda FF e pra toda CSG9 Localize o container biológico E nós O mais engraçado é o Johnny É muito burro demais É muito burro demais Quê? Não, o melhor foi Uma palavra vale mais que mil palavras Uma palavra vale mais que mil palavras Quem é burro demais? Quem é burro demais? Quem falou isso? Você disse ontem Falei pra quem? Pra mim Pra mim Rachei Você tá ligado que eu falo zoando, né mano? Não é pra pelar Não, eu sei mano, eu rachei Eu fiquei no mundo dando risada, velho Gel rosa, meu Deus do céu Assorta a franga Assorta a franga É muito burro demais Ó os caras tomando balinha Eu até suspenho nesse mundo Ei, então fechou Eu tô rachando já Franga, não tem necessidade isso Ó, a gente é economizados Sala do motor aqui, não tem ninguém Ó Fusto de ano vira porra minha Mano o pulse ali, velho Ah, eu matei Cuidado Que cagada Que tem ó, que tem ó Joga pelo buraco Defenda o container Lançando fumaça negros Lançando fumaça negros Atividade Nossa, muito bonito essa estampa Nossa, toma uma só Tomou uma só Tomou uma só Tomate Tá dando objetivo o Smoke Bora time Jäger cozinha Pega Não, vocês vão se fuder aí Jäger da cozinha? Sim Só engole o Smoke Tá aí, tá aí Na sua esquerda Na sua direita Vai abrir o container Esquenta uma granada no kudu ele Ele Não tem o Maio, Neu Rafael, você vai tomar uma balada Tá de 12 viu Aí no cantinho ele, tá No cantinho Ai ó Dá sua feta né Não, 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 não Saiu lá fora Nossa, foi o prepare-fine da praia Nossa senhora Algo viu o prepare-fine também O que é que você é louco? O cara é mó estranho, mandou a foto dela pra mim. Mandou Lutz? Mandou. É, duvido. Tá bom. Zoeira. Ela mandou... Sabe, ficou mó realizado hoje. A mina que o Peixoto queria pegar deu um beijo no moleque. Nossa senhora. Mas sabe que eu já desencanei. Eu já desencanei. Porque ela falou na minha cara, eu te vejo mais com um amigo. Aí eu falei, tá bom. Agora no rosa é assim. Oi, vamos sair, vamos. Me dá seu cu dor. Ô, a boca aí, ô, safado. Meu Deus, mano. Aí ele fala, ele fala, gatinha, gatinho, bebê. Você é o meu bebê. Você é o meu bebê. Eu não sei quem foi, te juro mesmo. Meu Deus. Ah, mano. Não deu tempo de eu pegar também, velho. Ah, vai se enferrar. Eu também não peguei. Ô, reforça aqui, mano. 30 de vida. Ah, vai me matar, Twitch. Vem cá, vem cá. Ô, reforça aqui, ó. Ô, me dá um tiro, me levanta. Tem doc. Ele me matou aqui, velho. Tá aqui, Johnny. Ah, olha aí, mano. Dá doc aí, Johnny. Ela lhe deu. E aí, barana, erra, Fildsky. Vai, Johnny. Vai, Johnny. Daqui, doce. Valeu, cachorro. Não sei quem foi mais péssimo. Eu, Sledge ou a Twitch? Sledge, tá confundido. Valeu! Salvei hein ô, amigo safado. Tá lá no moto, no moto, do lado de você, do lado direito Johnny, do lado direito. Ô, louco mano, na boa, Twitch não morre. Previra qualquer acesso ao contêiner biológico, resta um inimigo. Não dá meu amor. A Filsk, essa C4 ainda tá inteira, só história. Aguenta aí! Vai time, finaliza aí. Ai amor, cuidado. Caramba mano, a Twitch não morre. Quebra... Quebra esse radinho aí. Cadê? Onde tá? Você tá com um fone bom, rapaz. Eu tô ouvindo, velho. Nossa, Bruno! Fica quietinho aí, Rafildos. Me dá sua teta. Caramba, eu tô falando mudo, velho. Na tua frente aí, Rafildos. Não dá cara não, Rafildos. Não dá cara não. Corre. Aí mesmo, aí mesmo. Vem pro papai, cachorro. Vem pro papai, cachorro. Vem pro papai, cachorro. Então é isso aí, manos. Mais uma ranking de daquele jeito. Eu finalizo o vídeo. Então vai, finaliza com estilo, hein. Eu finalizo o vídeo. Bota a cara, papai. É nóis. Deixa o like, pô. É o Irineu. Deixa o like, compartilha com os amigos. É nóis, cachorro. Se você deixar o like, você vai ser o Irineu. Compartilha. É, se vocês... Compartilha com os amigos. Demorou, galera. Então é isso aí. Até a próxima ranking. Valeu.